Então, talvez, se o João Marcelo não se importasse, eu passaria para uma seguinte pergunta, a menos que ele queira fazer algum comentário a respeito destas, que veio de Alexandre Brito, consultor de negócios internacionais da FIEMG. Ele pergunta como o senhor analisa as possibilidades de uma maior integração política, econômica e de infraestrutura com a comunidade andina. Outra pergunta que eu também pretendo fazer para o embaixador Michel, mas creio que valeria a pena o João Marcelo fazer alguma reflexão a respeito. João Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, Roberto. Eu creio, digamos, a comunidade andina é um organismo de história e de grande transcendência nos processos de integração na América do Sul, sobretudo a partir da década de 70. Agora, a minha impressão, sem querer adentrar a seara do meu colega Michel, é que a ação diplomática brasileira e também dos países do Mercosul sempre optou não por uma vinculação com a comunidade andina, mas com os países que a conformam. Não é por outra razão, por exemplo, que o Mercosul tem tanto a sua estrutura de Mercosul e estados associados para o tratamento de temas da vertente mais política, como também dos acordos que foram avançados em termos de integração comercial e de livre comércio ao longo dos anos, a partir dos anos 90, com países específicos da comunidade andina. Então, a comunidade andina, reitero, apesar da sua importância, não tem sido o foco da atuação. Eu poderia até dizer que a própria aproximação comercial que se vislumbra hoje, também envolvendo países da comunidade andina, é o próprio diálogo entre o Mercosul e a Aliança do Pacífico. Exercício esse que se encontra em curso, em que as partes vêm buscando identificar formas de avançar na facilitação do comércio entre os dois agrupamentos. Então, é o que eu teria para responder, Roberto. E aí Obrigado.